E aí pessoal, beleza? Vocês Tio Cozo, arrepiçosa nervosa na parada, meu irmão. Vamos aqui depositar o Checozo, olha esse Lexus aí, filé, hein? Infinite, né? Quer dizer, né? Lexus mesmo. Olha, 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 olha quem nós encontra aqui. A irmãzinha da R1 Zosa, do Checozo, e antiga R1 Zosa, né? Vou botar aqui, que esse cara tá achando o quê? Vai me tirar de tempo, brada? Olha, o velho ali já falou, olha, eu tava achando que isso aqui era só moto. Não, a minha é essa aqui, agora nós estamos aqui, ó. Nice. Yeah, olha, o Checozo já teve uma daquelas ali, agora tá com essa nave aqui. Brininho? É, 2005. Perguntou se é Brininho, eu falei, 2005. Como você está, meu amigo? Como você está? Bom, eu costumava ter uma dessas, como, três semanas atrás. Três, 50 anos? Yeah, a mesma cor e tudo, eu apenas pintei minhas ruas como gelo. Great, yeah. E, nice, mas eu paro no stop sign, e o cara veio no truque e hit me no back. Oh, no! Yeah. Você ok? Yeah, eu tô ok, eu não tinha nenhum scratch, eu esqueci. Oh, meu Deus. Yeah, good. E o insurance me pagou, e eu só comprei isso na semana. Isso é louco! Yeah, 7,400 miles, só um owner, de uma fábrica. Você fez bem. Obrigado. Essa é uma boa bicicleta, mano, eu sei como é. Eu amo meu R1. Eu só tenho que fazer o exhaust, e eu quero fazer o Power Commander, e eu sei, um pouco outras coisas, mas, yeah, até agora, eu fiz a suspensão, e a fender elimination, e o flush mount. Eu tenho um titanio, um sistema de exhaust, muito bom para você. Realmente? Yeah. Você quer comprar? Yeah, yeah, um, eu trabalho para Toyota, você pode me acertar no 4º e Gary. Over here, over here, on the right side, or on the left side? On the, um, 4º e Gary, on the left side, here. Ok, on the cross street, right? Yeah, yeah. I'll be there, I'll be there next week, and I'll talk to you. Yeah, come on in, my name is Rick. Rick? Yeah. Ok, Rick, thank you. Como se chama? Paulo. Paulo. Yeah, come on. Habla espanhol? Huh? Habla espanhol? Oh, poquito, see? Poquito? Alright, man. There's another guy that we work with that has a rep school. Yeah, I know, short guy? No, he's, like, our highs, he's an Asian guy. Oh, Asian guy. Yeah, he's badass. But I know the short guy, Josette. Uh-huh, Jose, yeah, Josette. He's a ZX11. Yeah, I know him, too. Yeah, he's badass. I love my co-workers. He's badass. We got some pretty cool co-workers, everybody rides. Yeah. Everybody rides, uh-huh. Alright, nice bike. How many miles? How many miles? Yeah. I have 8,000. Woo! Brand new. 500. And when I bought it, it only had 3,000 miles. 3,000? Yeah. Woo! I bought it two years ago. How much you paid? Uh, 7,000. 7,000? Yeah. I paid 63 on this one. Man, you got it. That's a nice bike. Yeah. Two of my friends have rep schools. One, Lauren, over at Toyota. And another friend of mine, there's a Reno. That's pretty fast bike, too. But the R1, I think it's faster than the other one, because on the first gear on the R1, on my old bike, I put 103 miles per hour on the first gear. Wow. On this one, 93. 93, 95 miles on the first gear. Jeez, that thing must have been whining. Yeah, it's a little bit. I don't know. The fastest I've ever been on this was 145. Only? Yeah, only. Yeah, I know. That's good, man. That was pretty scary. Yeah, it's pretty scary. There's a lot of nice, twisty, windy roads in Reno. I've been doing video right now to put on YouTube. I have a channel with over 26,000 people following me. Nice. Yeah, and I used to have my doing my vision on my R1 before, and then now with this one. And then when I saw your bike, I said I'm going to start to make a video side by side, like same bikes I used to have before and then now. Good to talk to you, man. Rick, right? I'm Rick, yeah. Okay, nice to meet you, Rick. Come on and see me, man. Okay, I'll be there next week. No problem. Take care, man. Yeah, you too, man. Man, we're good for a lot. Man, we can't keep translating everything, because we're talking a lot. Same bike. Man, I'm going to buy the R1 for the R1 for him. You're going to give me your bike? Yeah, the only difference of my bike, my bike, the yellow is, the rims is yellow before, remember? The yellow is, and his is black. Yeah. Yeah. I like the rims, like highlight colors. Yeah. All right, man. Let me put, say hi to Brazil. Hey, say hi to Brazil. Hey, how is it Brazil? How is it Brazil? How is it Brazil? Como tá o Brasil? Como tá o Brasil, né? Muita Brasília. Muita Brasília é a aula. É o segurança aqui do banco aqui, do estacionamento aqui, o cara que organiza aqui, sai, que entra, pega a vaca, essas coisas. Gente boa. O cara, os caras da R1 trabalham na Toyota ali embaixo, onde eu mostrei aquele Supra aquela vez, vocês lembram? No vídeo anterior. Gente boa pra caralho, é bom fazer amizade assim, na chefe final de semana, vou lá conversar com ele, de repente a gente marca, dá um rolê final de semana aí, ele, a turma dele, eu junto com a turma dele, né? Ele falou que tem uns caras no ZAMD que também tem Rapsol. Vai ser bem legal. Então é isso, galera. Tá aí a máquina do Tio Cozo. Mas eu vou ver um videozinho aqui só pra gente descontrair um pouquinho. Um ótimo final de semana. Muito obrigado aos mais de 26 mil inscritos. No canal do Tio Cozo. Quem chegou agora, seja bem-vindo. É isso. Falou.